O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei do Vale Gás para famílias de baixa renda. O benefício será pago para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. A lei sancionada foi publicada hoje no Diário Oficial da União e prevê o pagamento a cada dois meses de no mínimo 50% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos. O auxílio será pago preferencialmente à mulher responsável pela família e terá duração de cinco anos. O preço médio do gás de cozinha no Brasil chegou a mais de R$ 100. O governo federal vai utilizar o programa social Auxílio Brasil para realizar os pagamentos. A parcela ainda não tem data para começar a ser paga.